A observação é o que vai levar o tutor a descobrir a causa ou as causas. Esse é o ponto X da questão. Nem sempre eles vão ter alergia a uma coisa só. Na verdade, é muita sorte eles terem alergia a uma coisa só. Às vezes eles têm múltiplas fontes, múltiplos gatilhos pra manifestação de crise. Tu vai ter que fazer a observação em cima dos três tipos de alergia que existem. Que são a dermatite apicada de ectoparasita, a hipersensibilidade alimentar e a dermatite atópica. Cada uma delas tem um padrão de sintomas diferentes. E cada uma delas vai precisar de uma necessidade diferente de manutenção. Cada uma uma intensidade diferente também. A dermatite apicada é quando ela é apicada. Só que diferente do que a gente acha, né? Que só é a pulgue, o carrapato, o problema. A gente tem alergia a outras coisas que podem picar também. A dermatite atópica é alergia chata. Então quem tem atopia, pessoas e animais, a pele parece uma peneira de cozinha. Tudo entra, tudo sai. Porque tá furada, está aberta. A alergia alimentar é a proteína de origem animal. E alguns animais mais sensíveis, eles também vão apresentar alguns outros componentes. A gente tem também alergia a farináceas, né? O glúten, tudo que tiver trigo, soja, essas coisas, a gente pode ter alergia. Tem animal que tem alergia a milho. Então tem esses outros detalhes que geralmente é quem é muito, 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 muito sensível. Pode apresentar. Música 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 Música